Ele diz assim, o servo de Deus deve fazer de tudo para receber corretamente perante a Deus e o mundo. A fragmentação de sua vida moral e espiritual para lhe abrir portas para uma conquistada incontrolável, levando-lhe a significativa perda da exigência de Paulo. Sejam irrefensíveis. Mas por isso nós somos alimentados a cada dia. Faça sua parte em casa, venha aprender, porque a gente se reserva para a gente ser pronta. E se você ficar no meio, é carga negativa. Para o meio do meu trabalho, carga negativa, chegou superior e assim, faça assim. Aí você vai dizer que não no primeiro momento, vou estudar sua solicitação. Eu vou ver quais são as alternativas que eu posso fazer, analisando o passo a passo, que não mais é complemento mesmo, nem para a empresa, nem para mim, nem para você. Ou seja, deixa de novo, nem para você, nem para aquilo que ele está em volta da agenda. E eu trago para você. A mesma coisa, não é obrigado você me dar resposta na hora. Ninguém pede resposta na hora, se está te pedindo. Se está te pedindo, é necessário te dar um tempo. E Deus Ele está te pedindo. E Deus Ele está me pedindo. Mas o tempo está indo embora. Eis que eu estou à porta e está no mundo. Eis que eu estou à porta e está no mundo. Mas aí, o Absalão encontrou aqui uma fraqueza no tempo e no Davi. Ele falou que eu vou falar de novo para mim. Certo? O Absalão político. Ele viu a alternativa e agora eu sou político. Vamos ver o que é o Absalão político. Depois a gente vai ver o Absalão para comar-se em rei. Olha, se eu tenho meu pai, que não oferece mais as mesmas coisas que eu vou oferecer na sociedade brasileira, eu vou ser político. E qual é a política dele? Primeiro é, se eu tenho habilidade, com boa palestra, com boa forma, em relação com a população, eu roubo o público também. E não tem uma questão que eu tenho o público, não na sua totalidade, mas uma boa parcela, por isso se diz na política, os radicais, os liberais, os novos políticos. E a estrutura antiga que é fiel ao passado, sou ao partido e não mudo. Porque ele já é fiel, independente do que acontece. Existem também aqueles que são fiel, como a gente vai ver, que são os fiéis. O Absalão pelo que ele construiu e os fiéis amarelo. E lá na frente vai ter um encontro. Porque Deus diz, da tua própria casa, sai para trás. E vai ser consumido um pouco para comer fruto. E vai ser consumido um pouco para comer fruto. E vai ficar feliz. Obrigado.